E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui mais uma atualização sobre o bug do Gmail e o bug de outros aplicativos também o app parou, o Gmail parou, o cartão Luisa parou, o Magalu parou, o Nubank parou vários apps Android tendo problema Bom, a informação que eu tenho aqui nova é o seguinte que realmente não afeta todas as pessoas, inclusive na minha própria casa eu tenho outros aparelhos Android da minha mãe, meu mesmo secundário e eu vi que neles não foram afetados eu percebo que Android, o sistema mais antigo tem mais problemas muitos aparelhos da Samsung sofreram por isso, eu vi aparelhos da Shining passando por isso de outras marcas também de repente a versão do Android seja um fator relevante mas tem outras coisas como o kernel, outros sistemas dentro do Android próprio firmware, tem outras coisas essa correção ainda não existe, a melhor maneira que tem no momento é resolver aquele método desativando o Google Chrome eu ensinei aqui no canal a fazer, deu certo comigo, 99% dos aplicativos funcionaram os únicos dois que eu percebi que não funcionou foi o Stick Studio e o Bring que é um de notícias da Samsung, eu não consegui botar ele para funcionar ele ficou no meu erro, parou só nele esses dois apps não deu certo, mas o Gmail, o Cartão Luisa o Magalu Samsung Pay foram os maiores problemas que eu tive, todos foram resolvidos todos funcionaram beleza gente? então é isso pessoal se aí for o vídeo de hoje, em breve quando sair a atualização definitiva eu vou trazer para vocês a não ser que tenha uma informação muito relevante quando a gente vai trazer um vídeo com as mesmas informações vai ficar repetindo, repetindo, repetindo esse aí teve essa novidade, então eu vou tentar atualizar vocês mas não deixar vocês também sem notícia mas vamos tentar trazer agora só o vídeo quando a gente tiver uma informação definitiva a resolução do problema de uma vez por todas agradeço a todos vocês quem puder compartilhar o vídeo se inscreve no canal deixa o like é isso aí pessoal até a próxima e fui e fui